Este verão, o Disney Movies on Demand traz-te uma seleção incrível de filmes que toda a tua família vai adorar. Atravessa selvas, cruza os sete mares e entra noutros mundos em filmes cheios de ação como Tarzan, Piratas das Caraíbas e John Carter. O cocas a Miss Pig e todos os seus amigos estão juntos outra vez num filme só deles, Os Marretas. Descobre como nasce uma amizade entre um velhote e um escuteiro em Up Altamente, uma história onde o ação não é o limite. E na amizade, Sininho salva as fadas. Prepara-te para uma emocionante viagem com o Faísca McQueen em Carros e junta-te a uma aventura inesquecível em Toy Story. Faz deste verão umas férias cheias de aventura e mergulha numa coleção espetacular de filmes Disney. Confio nos novos todos os meses para toda a família que poderás desfrutar em qualquer momento. A magia está à distância de um botão com o Disney Movies on Demand.